Jesus, Jesus, meu Salvador, Jesus Morreu por mim, morreu por mim Meu Salvador, morreu por mim Eu abro meu coração para ti E pego minha vida pra te seguir Hoje eu sei que me amas Eu sei que tu és real Mesmo sempre criança Faço minha impéria E venho para ti Jesus, Jesus, meu Salvador, Jesus Morreu por mim, morreu por mim Meu Salvador, morreu por mim Eu abro meu coração para ti Que pego minha vida pra te servir Hoje eu sei que me amas Eu sei que tu és real Eu abro meu coração para ti Uma ideia total que vem para ti Eu abro meu coração para ti Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Jesus,vos Facebook стал Voltará, voltará, meu Salvador, voltará, Jesus, meu Deus, Jesus, meu Salvador, Jesus. Amém, 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 amém. 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 Amém.